Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a questão de bastidores. Aqui, muito importante para vocês entenderem o que é que vem se passando aí já há mais de um ano. Todo mundo acredita que possa lembrar dos mais antigos no canal, aqueles que estiveram aí desde o início, etc. Bom, vocês sabem aqui que nós atingimos a marca de um milhão de inscritos tão sonhada, né? Depois de tantos anos, só Deus sabe o quanto eu me dediquei a fazer esse canal, o canal Questiones. Foram noites e mais noites, indo dormir de madrugada, criando os conteúdos, editando, fazendo lives. Quantas lives fizemos, né? Fazendo tanta coisa, né? Isso no YouTube. E nós acabamos entendendo lá no início que deveríamos cair de cabeça na questão política brasileira, ajudar no que foi possível. Eu fiz minha parte, né? Até hoje venho fazendo e vocês conhecem a história. Só que tudo na nossa vida existe um preço, né? Nós fazemos escolha. Por exemplo, eu escolhi trabalhar com o YouTube, as redes sociais, né? E com isso me dedicar todos os dias, né? Mas infelizmente, quando a gente acaba lidando com o correto, vamos dizer assim, a gente acaba enfrentando muitos problemas em várias áreas, né? Eu vou resumir assim, dessa forma pra vocês. E não foi diferente com essa questão, né? Eu nunca falei palavrões nos meus vídeos, né? Nunca saí ofendendo ninguém. Eu venho, trago o conteúdo, trago a minha opinião e a minha ideia, a minha visão de mundo, né? Mas com isso, o canal acabou já aí um ano praticamente desmonetizado. E eu venho nessa resiliência há um ano. E já aconteceu situações parecidas em outros momentos, né? E nós estamos lutando, lutando. Só que chegou um ponto agora em que todo o alcance do canal foi retirado. Vocês estão vendo, né? Então, por quê? O canal desmonetizado não é interessante, né? Para a plataforma, que já te desmonetizou, né? Por entender que não deveria estar ali, né? E aí acaba que o canal acaba indo pro limbo. Que é o que tá acontecendo, né, gente? Mas eu venho, né? Buscando e eu vou continuar, tá? Nós vamos continuar. Porque eu acredito, primeiramente, em Deus. E eu sei que a justiça, ela será feita, né? Talvez não no tempo que eu desejo. Mas é assim que eu vou seguindo. Acordando todos os dias e buscando, né? Então, foi um ano aí de 2022 muito difícil. Onde eu perdi meu pai. Aí logo depois eles fizeram isso com o meu canal. Tirando o meu ganha-pão, né? E desde então, eu venho lutando contra tudo isso. Contra a vontade de desanimar. De realmente falar, bom, tá bom, né? Acabou. Devido a tudo, todas as circunstâncias da vida, né, gente? Mas eu lembro do meu propósito. O meu propósito é esse, né? Nós, muitas vezes na vida, ficamos buscando propósitos. O que fazer, o que não fazer. E tudo acontece no seu tempo. No tempo que deve acontecer. E eu me encontrei na área da comunicação. Que é o que eu amo fazer. Me comunicar com vocês. Trazer a minha visão de mundo. Trazer as informações, as notícias. Conversar sobre elas. Então, eu fazia já isso antes de vídeos. E eu decidi trazer isso para os vídeos, né? E atingir um milhão de inscritos. É porque sim, estamos fazendo um bom trabalho. Ora, né? Estamos fazendo. É bom reconhecimento. Só que é um canal com um milhão que parece que tem menos de 20 mil inscritos hoje em dia. Eu sei disso. Devido a essas restrições. E que eu sei que tem restrições por trás. Como o chamado Shadowban e etc, né? Então, o que eu quero te convidar aqui? Vocês sabem que eu tenho meus outros canais lá que estão na mesma situação. E eu acabei deixando eles parados. Até a justiça ser realizada. Muito em breve, se Deus quiser. E eu quero pedir a você que está me assistindo, que gosta do meu canal, que está recebendo esse vídeo. Que porventura vai receber, porque está difícil as pessoas receberem. Muitos comentam. Olha, Renato. Quanto tempo eu não recebi um vídeo seu? Quanto tempo eu não vejo notificação? Eu sei disso, gente. O canal está totalmente limado, tá? Então, você que está me assistindo. E eu vou postar esse vídeo também no Facebook. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou deixar um link na descrição, tá? Que é totalmente separado, a parte, esse canal aqui. Que é o Renato Explica. O que eu vou colocar lá? Eu vou trabalhar com esses dois canais. O Question-se e esse canal aqui, o Renato Explica, tá bom? Então, eu convido a vocês para que entrem lá. Porque é assim, gente. Eu não tenho problema nenhum de começar e recomeçar. Se eu tiver que recomeçar do zero, um milhão de vezes. De acordo com o meu canal, de um milhão. Eu vou fazer isso, gente. Eu vou fazer, não tem problema. Resiliência, persistência. Às vezes é triste, realmente, gente. Eu não vou dizer para vocês que é feliz, que é uma maravilha. Mas Deus não nos dá um fardo, uma prova. E nós não possamos vencer. E é assim que eu venho seguindo, confiando. Porque é realmente uma injustiça que foi feita, que está sendo feita dia após dia. Quando eu posto um vídeo e esse vídeo não é entregue a ninguém. O que dá a entender? Ah, você está fazendo um mau trabalho. Não, não é isso. Se realmente fosse algo que, olha, as pessoas não estão se interessando, as pessoas não querem. Bom, tudo bem. Preciso melhorar, né? Preciso fazer. Todos nós precisamos melhorar sempre. Mas o que eu quero dizer é que é algo não natural que está acontecendo com o meu canal. E que realmente é muito triste. Nos deixa triste porque, no mínimo, o que a gente pede é justiça. É igualdade. Porque nós vemos aí vários e vários e vários canais que não têm esse tipo de problema. E que possuem uma outra visão. Será que vocês me entendem? Assim como canais até que são, vamos dizer assim, mais apelativos. Devido aos lados que pertencem, às coisas que defendem, etc. Então, nós ficamos apenas pedindo justiça. É só isso, né? Bom, então eu quero te convidar, você que está vendo esse vídeo, nosso canal Questiones no YouTube, que você possa se inscrever nesse aqui. Você vai me dar uma força tremenda para continuar. A sua inscrição lá, você vai estar dizendo para mim assim, Renato, continua. Se não se inscrever, eu vou entender o recado. Então, se você está vendo esse vídeo, chegou até você por algum milagre, chegou esse vídeo até você, eu peço que você possa dar essa força. Fala assim, Renato, estamos juntos. Continua. Continua trazendo aí a sua opinião. Eu gosto de ouvir, eu gosto de compartilhar. Inclusive, no dia 9 de junho vai ter algo diferente, né, gente? Nós vamos para Israel e eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. Só que está sem alcance, então eu vou compartilhar nesse canal aqui também, no meu Instagram, nas redes sociais. Então, peço a você aqui, vá lá. Dê essa força, porque aqui eu vou trazer explicações sobre os fatos aí, muitos fatos que estão acontecendo. Então, nós vamos ter shorts, né, e também vamos ter ali os vídeos mais completos. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição, ou você digita aí Renato Explica, tá? Mas para qualquer situação da nossa vida, eu quero ler aqui para vocês o seguinte, preste atenção aqui, ó. Algumas passagens bíblicas que eu me apego que diz assim, continua, não desista, né? Um dia Deus vai fazer a justiça, eu não sei quando, gente. Eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser depois, eu não sei se vai ser daqui um ano. Mas eu não vou parar, eu vou continuar, tá? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, talvez, esse recado eu quero deixar aqui para você, talvez você desanima hoje do teu propósito, seja qual ele for, e amanhã é o dia da sua vitória. Você desistiu hoje, desanimou hoje, você não vai colher a vitória de amanhã que está chegando, entendeu? Então, às vezes você desiste um dia antes, meia hora antes, entendeu? Então, continua. Bom, Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, diz assim, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, né? Bom, tem muito mais versículos que você pode ver a promessa de Deus para todos nós, que nos dá essa força para a gente poder continuar. Romanos diz assim, 5, 3 a 5, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E assim que eu continuo, e que eu termino esse vídeo aqui, com esse recado para vocês, abrindo aqui o jogo realmente, do que está acontecendo. E você que está vendo também aqui no Questiones, esse vídeo, faz o seguinte, desativa as notificações, desativa, e clica para ativar de novo, e coloca assim, todas as notificações, porque aí talvez você dá uma fortificada aí no algoritmo, para ele entender que você quer receber os vídeos aqui do canal. Pessoal que está no Facebook aí, aí, graças a Deus, estamos seguindo. Os vídeos são entregues, estão crescendo. Então, muito obrigado a todos vocês. E você que está no Face, se você puder fazer isso por mim, vá até o YouTube lá, e se inscreva no Renato Explica, você vai me ajudar demais também, você vai dizer para mim, Renato, eu estou com você, eu quero que você continue. Então, esse para mim vai ser o recado, né? As pessoas que forem lá e falam assim, continua, eu vou agradecer demais, e isso vai me dar muita força para a gente seguir firmes até o final. Está certo, gente? Então, vamos continuando, tendo resiliência, perseverança, fé. Eu sei que isso mesmo que aconteceu comigo, né? Todos os canais desmonetizados, tirado, todo o alcance, arrebentado, né, gente? Eu sei que aconteceu com várias outras pessoas, então, talvez você, e alguns já entraram até em contato comigo, hein? Talvez você que está assistindo e tem seus canais também na mesma situação, não desiste, não. Porque talvez seja isso o que muitos desejam. Apenas siga, se reinvente, recomece, 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 recomece. Não desista. Um dia isso vai ter que parar. É assim que eu me apego, né? E o meu versículo favorito, um dos meus versículos favoritos, são as bem-aventuranças, né? E pra mim, assim, é um trechinho. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Essa sua sede será o quê? Saciada. Eles serão saciados. E é assim que eu sigo acreditando que um dia vai chegar. Bom, e pra todos vocês, né? Também um agradecimento aqui que eu jamais esqueci a todos os amigos do canal que ajudaram quando o meu pai ficou internado. Foi assim que deu pra pagar lá as contas todas, né? Na época. Eu não me esqueci de vocês, tá, gente? E quando eu for pra Israel, eu vou fazer algo especial por vocês, tá? Que me ajudaram e também por todos do canal, mas as pessoas também que me ajudaram no momento tão terrível. Eu farei algo especial, então acompanhem no canal também, tá? Vocês não vão, não vão se arrepender, né? Não vão, não perdem por esperar, melhor dizendo. Então, vai ser bem legal. Então, fiquem aí também esperando a partir do dia 9 de junho. Eu vou ter surpresas pra vocês. Deus abençoe, gente. Muito obrigado, tá? Nós seguimos juntos e sempre clamando a Deus por justiça, que Ele possa realmente resolver as coisas. Não só na minha vida, mas a de vocês, seja por qualquer problema que você esteja passando, isso não é pra sempre. Tudo tem um prazo de validade, tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo. À tarde tem vídeo novo aqui, tá? Então, nós vamos continuando. À tarde tem vídeo novo aqui. Forte abraço, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.